Vamos pular, vamos pular aí, ó Enquanto eu pulo Você consegue me ouvir? Eu não sei Mas, ó Estamos ao vivo O Link tá aí, ó Esse vídeo aí, tô no ar, tamo ao vivo na tua... Ai, meu Deus, meu cachorro aí, tô no banheiro, não vai dar certo Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ô, caceta, caceta, ferrou, cai longe Calma, deu ruim, deu ruim, deu ruim pra caramba Vamos fazer o seguinte, vamos cair pra esse lado aqui Mano, meu cachorro, velho Pegou o negócio Eu deixei o banheiro aberto e pegou o rolo de papel de anel Ih, ferrou, caiu o cara ali, calma É início de desesperança Vamos, vamos, vamos se concentrar Peraí, tem um carro por ali Meu Deus do céu, velho Basta o homem ali, velho Meu Deus do céu, velho Pulei, calma Beleza Oh, caramba, oh, caramba, oh, caramba Nada de jam Nada de jam Moleque, já caímos como, é que é uma loucura, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus São os momentos de tensão, velho Beleza, a gente tá equipado Já consigo matar pelo menos uns dois caras Se apertar a situação aqui Meu Deus do céu, velho Essa é a lei aqui, ó Está ali em cima Acabou que ele vai sair Acabou que ele vai sair Pô, quantas horas o cara precisa falar de chamar a casa, gente? Que loucura Ai, ai, deu bom Deu bom Conseguimos lutear o maluco Ele tinha a barra de 762 que eu vou manter aqui comigo Aqui é mais uma holográfica que eu vou pegar por enquanto Beleza, a gente tem mais casas lá do outro lado pra pegar Moleque, o negócio é esse, né, velho Frieza, estratégia e sangue no zóio Ai, meu cachorro fazendo barulho aqui do meu lado Precisa que dá no jogo, velho Tá, ok Talvez tivesse barulho no jogo também Deu certo ainda Tava de um ano de drink Oh, buddy Tá causando aí, leque Tá loucão, mano Tá brigando com o sofá ali Cê é louco Cê é louco, meu Para Ele tá correndo atrás do rabo Que beleza, né, mano Você viu que ele já me extraiu já, velho Quase me ferrou ali A mesma cara que eu peguei ali de frente Era horrível, né, mano Então, vamos lá no galpão Tentar pegar aqueles caras do galpão lá Eu sei que deve ter caído o cara na cidade Mas eu não quero arriscar ficar aqui pela cidade Pra Pra ver no que vai dar, não Então, o que eu vou fazer Vai ser correr lá nos galpões Qual casa que ficou? Ficou do meio, né, mano Esse cara talvez tenha saído dos prédios ali Boa, garoto Minha M16 já é uma Já é uma brincadeira já, né, leque Ainda mais com o compensador Beleza, a gente tem jogo Mas se eu arrumar uma mira scope aqui É nóis Dá até pra ganhar Não, burro Oh, meu Deus Vou abrir a porta e ele Pegou a arma do chão Tô pegando esse monte de munição Porque caso eu ache um risco, né É nóis Mas por enquanto estamos Estamos numa nice, brothers Vambora daqui Vamos lá comer esses caras Que tão dando pala Lá nos galpões É eles que eu quero Moleque, se você aprende a controlar O recoil do burst Da M16, filho Ficou um monstro Como é que é o recoil mais difícil de controlar, né Tem que controlar uma rajada de tiro inteiro, né Isso que é difícil Oxi Sem perceber que mal fácil, brother O que tá acontecendo? Deixa eu aparecer, ó Beleza A pegada é Beleza Eu sei que tem cara ali Eles estavam trocando Olha, olha, olha Acabei de ver o cara ali, ó Tá correndo no meio dos containers ali O foda é Eu não sei se é só um E eu não sei se ele tem mira Se ele tiver mira aqui A chance de eu morrer é muito alta Tinha mira Mas não aguentou comigo, não Puta Eu não vou rodar isso aqui De primeiro socorro, não Buddy, para de comer meu fone Caralho, mano Meu cachorro tá muito contra mim, velho Ah, ferrou Você levantou e não sei nem de onde Ah, ferrou, você levantou e não sei nem de onde Eu não gosto de dropar o MP Mas tá me parecendo ser a única solução agora É o seguinte, ó Vamos jogar essa mira pra cá Essa rolo vai embora Essa aqui vem pra mala O MP vai pro chão Tá perdendo muito tempo aqui, velho Beleza Beleza Temos mira 2 aqui Temos Como é que eu tô de munição? 80, 90 balas Ah, não tropei os tiros da UMP, velho É por isso que eu não consegui pegar aquelas munições ali Vou tentar no choque, velho Matou Uma só pra matar o maluco Beleza A gente tem mais um loot pra pegar ali E tem um carro ali embaixo pra pegar pra sair daqui Se ninguém roubar aquele carro, tamo tranquilo Se alguém roubar, eu tomei no cu Vamos pegar aqui essas munições que sobraram Magic Kit eu tenho, velho Então não é um problema tão grave E ó, lembrando mais uma vez Estou ao vivo na twitch.tv barro patif Se você ainda não é inscrito lá Você não me segue lá, na verdade, né? Me siga lá Porque as lives estão muito maneiras E isso que vocês viram aqui É só uma palhinha do que tá rolando lá E vai rolar por muitas horas Então você que gosta de Battlegrounds Não perde, né, velho O que eu vou ganhar lá é louco Que presente, meu amigo Puta vida Vambora, velho Não precisa de mais nada, não Pegar esse anal dele Ah, não dá pra pegar o anal? Dropar essa granada Pega esse anal Que mochuga que esse arrombado tinha? Mochuga nível 2 também Hehe, meu parça O cara me serviu aí Me serviu uma bela de uma milho 8x, velho Você tá maluco? Tinha um cara naqueles balcões Naqueles galpões lá Será que ele ainda tá lá? Eu não sei, mas vou fazer o seguinte A gente vai pegar esse carro Vai lá pra segunda faixa branca Depois eu me rilo Até lá dá pra segurar Ainda tem um tiro comendo por aqui, velho Confesso, sendo um pouco preocupante Não sei de onde estou levando tiros, né? Esse que é o problema maior Bom, entramos no carrinho Vamos conduzi-lo Para o safe O safe tá logo ali Eu vou arriscar Mano, aqui tinha cara, velho Mas eu vou arriscar Foda-se Beleza, mandamos bem Deu bom, deu bom Vamos dar uma façada aqui Porque não é um lugar muito seguro Para parar, né? A gente vai passar por aqui Pans Como vocês sabem aqui, moleque Para quem segue a série de Battlegrounds A gente aqui é caçador, brother A gente não vai ficar escondidinho, não Vamos só se curar antes Porque não se curar é burrice, né? Mas o bagulho aqui, velho Tinha tudo cachorro louco aqui E a cachorracha come e solta Inclusive eu acho que já veio alguém lá Isso é impressionante É um jipe lá Mas eu não vou atrás dele Porque eu estou machucado Então a gente vai parar aqui Vai rodar um magic hit que está sobrando E vamos rodar um energético também Que o bagulho está louco Vamos rodar um analgésico Porque o energético Numa situação tensa Ele tem 4 segundos O analgésico tem 8 Já morri muitas vezes Por rodar o analgésico Na hora errada, né? Então vamos embora O cara ali pela frente, velho Ali que a gente vai caçar Bom, vamos caçando, velho Da hora que dá para a gente jogar Caçando tranquilamente Desde agora eu estou com uma mira 8x, né, velho Então assim, então talvez Vale a mais a pena a gente se preocupar, hein Porra, eu estou com um equipamento bacana, velho Dá para brincar até o final do jogo com isso aqui Puta, quanto... Caralho, está dropando muito, viado Está dropando muito O bagulho está muito lag, azul Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Ué Uh, garoto Esse quase me levou, hein, mano Cê é louco, velho Olha a minha vida Ele tinha um K3, mano Então deu bom para mim Deu bala, deu bala, hein, amigão Colete chumbo Que merda, né Bom, 8x já tem dono Então beleza, velho Estamos, estamos, estamos nice Bom, beleza Vamos continuar caçando Nossa meta é 10 Será que é hoje que a gente bate Nossa meta de kill, cuzão? Será que é hoje, cuzão? Esse maluco quase me levou, hein, mano Buddy, para de morder meu pé Parou Beleza Ah, ele me morder meu joelho É sério, mano Para Para, tá bom Entendi Fica aí de boa Vai Peraí que eu estou procurando uns bobão Estou procurando uns bobão Procurando uns bobão Para de me morder É brincadeira, né, mano Vou morrer Matei 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 Bane, para No fone, não 7 kills, velho Vambora Filha da puta Filha da puta Estou vendo o cara ali Aqui de alta Aqui de alta Aqui de alta Ele vai ficar parado mesmo? Ah, mano O cachorro está comendo meu fone Velho Tem mais um idiot Não é só esse cara, velho Tenho que me dar na cabeça dele, mano Se eu quiser matar ele Matei mais um Nada aqui Nada aqui Chamei muita tensão, velho É errado ficar aqui onde eu estou, tá ligado? Cadê o cadáver desse arrombado aqui? Aqui, morreu aqui Opa Se eu não tiver noção de onde o cara está tirando em mim Eu vou morrer Que merda, né, mano? Não faço ideia de onde o cara está tirando em mim, velho Olha Olha que bosta O cara está me dando tiro de SKS ou de CAR, velho Vai me curar de novo, velho Eu não consegui lutear Tem três cadáver para lutear E eu não consigo lutear nenhum Porque tem um cara me snipando, velho Dá a achar Porque o cara não é bom, não O cara é ruim, mano Batataço Tá O oficialmente não é dessa montanha Vou tirar esse bobão aqui Só porque ele tem Mad hit com certeza, né, velho É só o que a gente quer Não, eu não vou Boa, mas ser nível 3 é uma boa, velho Beleza Olha o ca... Mano, o cachorro está dando um jeito de causar, velho Nossa senhora Eu vou me expor porque eu quero que esse arrombado atire, mano Para eu matar ele, eu preciso que ele atire em mim, velho Ah, que difícil, né, mano? Tá aqui dentro do seito Ai, ai Ai, 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 ai Tá muito perto, tá muito perto, tá muito perto Calma, calma, calma Tá, vi dali, beleza Tirei dali Tirei dessa fazenda também Eu tô muito machucado, velho Tá aqui dentro do seito Ah É sério, mano Puta cara, que frustrante Matar oito pessoas e não vendo onde morreu Mas olha, foi divertido Se você gostou Eu estou jogando agora Ao vivo Lá na Twitch.tv Barro Patife Essa partida é exclusiva para o YouTube Mas tem muitas são exclusivas lá para o Twitch TV Então eu conto com a sua presença lá Um beijinho Te vejo lá É nóis Se você chegar lá Nosso código vai ser Patife é muito matador Só como é mentira A gente sabe que É nosso código Queridos, é nóis Um beijo Até lá Twitch.tv Barro Patife Eu viro